Fala galera, beleza? Somos aí pra mais um vídeo aqui de Sexta-feira 13 no canal. Vamos ver se dessa vez eu viro o Jason, né? Tem um inscrito aí, Leandro, do canal. Ele me pediu por virar o Jason, só que não é assim, né? Infelizmente é aleatório e tem que ficar esperando o jogo decidir que você vai virar o Jason. Aí não dá pra virar assim, mas vamos ver se dessa vai. Vai começando em 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos tranquilo. 1984 Ele sempre dança. Esse aí é o... Ele veio de... Ele veio de podador de árvore. Eu tenho que encontrar os outros. Onde ele está, mano? Está aqui nessa casa mesmo. Só quero um mapa, um mapa. Vamos lá, vamos pegar logo o mapa de cara. Boa. Era ele. Ele está aqui. Está aqui na casa. Vamos embora daqui. Me ajuda. Por favor. Alguém. Alguém. Segura e bota mais na cintura. No ombro, não colo não. Pô, pulou da janela. Olha, isso. Agora sim. Não precisa de coisa pra caramba. Eu vou sair daqui porque... Porque aqui é perigoso. Vamos tentar pra lá. Olha outro carro aqui. Muitas erradas também não tem nada. Não tem certeza. Não vejo o que tem de bom aqui no sangue. Está acabando aqui. Não. O outro é uma situação importante, e a melhor situação da controlador é o que é possível obter. A melhor situação é possível obter a utilização do que osipeiros se desmarram. Mas não é possível obter a situação do que osipeiros se desmarraram. A melhor situação pode ser comum a aquela emissão, mas não é possível. A melhor situação não é possível. Suas pessoas podem ser fechadas e os diversos. A melhor situação de atendimento, com alguns dias, mais para que a thinkon dele é possível. A melhor situação de atendimento do desempenho. Alguém? O que é isso pode ser? Jason, a mãe está falando com você. Coloque a arma e venha para a mãe. Esse é o meu bom garoto. Esse é o meu chico. Oh, Deus! Caraca! Ele já afogou logo de cara. O que é isso, cara? Olha lá. Esse doido aí. Olha o que... Barbudo. Caraca, coisa horrível. Vamos fazer aqui. Ah! Ah! Não! Não! Ah! Não! Não... Não! Ele está vindo atrás dele, olha. A mulher passou lá atrás, ninguém viu, olha. Ele está escorregando mais do que fora, olha. Ele está vindo, ajuda! Me ajuda! Ele deu o braço, pegou o pescoço, bugou tudo, e se soltou. Pulou a janela, ele errou, cortou na tira. Ah, tudo remendado. Já se expandeu. Então só tem duas vila? Não, tem... Esse aqui, não sei porque está visualizando isso aqui. Ah! Esse aqui é meu cadáver. Ah, deve ser os cadáveres dos outros dois aí que estão no... Já pegou ali um... Ó, errou. O que é isso? O que é isso aí para errar? Eita, cara. Vamos lá. Ele quebrou a tesoura no meio. Ih, não me andou de novo. Caraca, só falta o gordinho. O gordinho está no armário. Vamos lá. Estamos na câmera do gordinho. É o do armário aí. Está tudo remendado. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Voltou ao mesmo lugar. E voltou para o armário. Caraca, esse gordinho está difícil, hein? Bora, cara. Resolve aí o teu problema. Vamos lá, mano. Ali, ó. Ele ali, ó. Vindo ali no cantinho, ó. Vindo correndo, ó. Gordinho, vai te pegar. Ó, ó. Vai subir a escada, ó lá. Ó. Quebrou a janela. Quebrou a porta. Acho que essa é a casa que o gordinho está. Eu acho que é. Não, acho que não. Esse aqui é outro. Não é mesmo. Não, é outro. Ué? Que é isso, cara? Assim, do nada? Caraca, é maluco, né? Se matou. Sei lá o que que ele fez. Sangrou até morrendo. Não sei nem se tem isso. E é isso aí. Morremos logo no início dessa, infelizmente. É, mas... Fazer o que? Acontece esse dia zero. O cara era bom. Um salve a todos. Valeu. Um salve. I tem Deus. Não sei mesmo isso. Tô.